Uma adolescente de 14 anos vai até a delegacia e ela diz o seguinte para o delegado Doutor, eu fui vítima de abuso sexual Ela inclusive para o delegado que atende ela, diz o seguinte Que tal homem, tal de Alain de 27 anos é o estuprador O delegado fez um bom trabalho, recebeu a informação, prendeu na hora Alain diz que não Alain diz que não é o abusador Os policiais começam a analisar detalhadamente câmeras de segurança e mensagens de celular Policiais ouvem testemunhas Esse homem chora, Alain chora Pressionada no terceiro depoimento A adolescente confessa Que esse homem foi preso por engano Que ela inventou completamente a história Abre o áudio Porque se não fosse ele, eu acho que eu estaria preso até hoje Agradecendo ao pai O pai dele acreditou na inocência de Alain Vem pra mim, por favor Sabe por que essa menina acabou com a vida do rapaz? Ela mentiu, segundo a polícia, porque chegaria tarde em casa no dia do suposto crime E ficou com medo de apanhar da mãe e do irmão mais velho Ao todo, esse homem ficou cinco dias preso E mesmo sendo vítima dessa acusação falsa dessa menina Que deveria pagar por falsa comunicação de crime E indenizar também esse rapaz Que além de ter tido a imagem dele vinculado a alguma coisa que era mentira Porque ele não é estuprador porcaria nenhuma Essa menina é mentirosa É uma menina mimada Ela tinha que pagar também uma indenização em dinheiro pra esse homem Porque cinco dias na cadeia por um crime que não cometeu Correndo risco entre os presos Você acredita? Se entra um estuprador numa cadeia Os bandidos são tolerância zero Esse rapaz é inocente Esse rapaz é inocente E mesmo assim, ele é categórico Eu perdoo ela Veja O choro é de alívio Mas ao mesmo tempo, de sofrimento Alan, de 27 anos, não esconde a emoção Ao se lembrar do esforço da família Pra tirá-lo da cadeia Eu agradeço muito o meu pai Que sempre acreditou em mim No filho que ele tem Porque se não fosse ele Eu acho que eu estaria preso até hoje O auxiliar de serviços gerais Ficou preso por cinco dias Ele foi acusado de estupro de vulnerável Quando a vítima tem menos de 14 anos Só eu e minha família sabe o que a gente passou Foi os piores dias possíveis da minha vida Foi tratado que nem um cachorro